Bora, bora, bora. Já joguei de vários guerreiros hoje. Acho que vou jogar com mais um. É legal jogar de guerreiro, não é? Você usa a ignorância a seu favor, sabe qual é? Você fala assim, ah, eu sou ignorante, que se foda. Eu tenho muito a te agradecer. Foi com você que eu aprendi a jogar certo. Aprendi a cuidar. E foi você que me deixou feliz em momentos que foram muito ruins pra mim. Agora fala a parte óbvia. Eu nunca, nunca mandaram isso vinte vezes pra mim. Nunca mandaram vinte vezes. Muito obrigado, Games Serious. Filha da puta. Qual é o guerreiro que eu jogo? O de Sun Yookong. Contra um Anubis. Eu odeio minha vida. Mano, enfrentar Anubis é chato, cara. É cansativo demais. Putz, Fábio, jogando de Anubis. Porra, Fábio. Puta merda. Eu odeio enfrentar Anubis, velho. É muito chato. Não é muito difícil. Eu sou enjoado pelo fato de ele te stunar e acabou o seu jogo. Oxi. Segunda vez que eu falo isso hoje? Putz, Fábio. Pausezinho. Mano. Segunda vez que eu conto esse teleporte bizarro na minha partida. Se isso rola numa fight, eu morro. Novo vídeo do Digo. Putz, Fábio. Né? Putz, Fábio. Tem que ser bizda. Não tem como. Pausou pra ver aqui na live. Oi, Fábio. Oi, Fábio. Bom ou não, Fábio? Putz, grila, mano. Por que você joga de God's Kotokus? Por que, Fábio? Tem até borda. Você joga muitas vezes com esse God's Kotokus. Toma. Só pra ficar esperto. Caralho, 92. Toma. Opa. Ele é que gastou o clio dele em mim, né? Em mim não, no buffzão aqui. Ai, morri, 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 morri Para, arqueiro! Mano, é sempre o arqueiro hétero top, velho Que me fode Um milhão de mínimos aqui, o arqueiro focando eu, desgraçado Ilha da puta cadela Que ótimo que eu tenho desse arqueiro, velho Foca o meu arqueiro ali, o desgraça O cara eu acho que é o maior enrede do assalto É o rolê lá de lutar da base, né? E tirar os caras da base O que você fala tudo se não é? Estratégias O que é essa, velho? Feel the power Feel the power Tchau 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 Oh, ok. Jogaram Fulcaronte? Eu fiz Fulcaronte também, porque... Agora é legal. Ah... Bom pai, quando nasce aqui atrás é por debuffzinho, véi. Toda vez isso. Tem uma build que é o Sun Kong Super Saiyajin, que é full stack. É a Transcendence, isso aqui, isso aqui, a Rage... Tinha aquela capinha que estacava, que hoje em dia não dá pra estacar mais no ar aqui, né? Por causa que ela só estaca com dano físico e mágico. Não dá pra estacar mais no ar. Ah, porra, velho. Eu tô dando essa porra. Essa porra, velho. Porra! Duas esquisitas, mas não pôr do buff. É, foda que o Bancroft é um saco, né? Ele vai ficar full item nessa wave. Full life não, né? Mas bastante saudável. Não. Quero te ver outra vez. Antes da outra guardião que faz meu estilo. Nunca gostava era o Cebra e o Kepler. Que ideia da puta. Vou comer seu cu. Por que que meu clone não foi em cima dele? Mano, que dano é esse, velho? Ah... Mano, que dano é esse, velho? Mano, que dano é esse, velho? Uou, 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 uou. Que porra de dano é esse? Só porque eu não tenho defesa? De nada? Esse aqui parece Star Wars. É bem baseado em Star Wars. Nick MVP. New York City MVP. Vem pra se eu follow. Até as barulhinhas de Star Wars. E acho que a tela de vitória também é bem Star Wars. Que ele fica batendo uns lasers. Gengi, Brawler, Heartseeker e talvez um peixe de lixo. Vou pegar o time dessa bosta aqui. E aí O cara não tem um beat, se ele mencionar eu estou morto, vou passar um pouco nele, aos pouquinhos assim. Se ele jogar o cinderil solto assim eu consigo matar ele bem de boas. Boa tarde, vamos de Havana solo. Salve Javier, Havana solo. Mano, eu não estou jogando conquista mais não porque eu odeio conquista com todas as minhas forças agora. Vai receber um canal de 11 meses meu querido. Eu simplesmente odeio a conquista agora. Que vral velho, é brau. Vral, Levit Slick. Vral, Levit Slick. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Acabou o jogo, acho. Acabou. Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.